Cara, eita, o sinal, o que que tá acontecendo, filho? Você é nosso amigo? Ah, opa, segura essa perua aqui da tétano na gente Pra ver que não é vai, hein? Ó o motoqueiro querendo se lascar Ah, não adianta também, ó a rua escura do caramba aqui, ó Opa, ó lá, tá vendo o outro, ó Aí, ó, claro que você é o branco, mas tem gente que é tipo assim, não, que se dane, eu quero pra vocês verem Ó, espera, carro que eu tô indo, hein, caramba É um segudo Pra que tinha que pagar pra ir lá pra ver o papai noel Eu não sei Aí você tinha que pagar pra ver, tirar foto com o papai noel Vou tirar foto com o papai noel Será? É, eu duro que você tiver uma criança e ela É, não pode tirar a coisa das crianças laranja pros caras, vermelho pros caras No verde pra nós, nós vai, no verde pra nós, nós vai bonito, ó Eu acho que esses vídeos meio Meio zoadão assim, meio escuro, que não dá pra nem nada, né, eu põe no Facebook Os vídeos bons, né, eu põe no YouTube Não vou colocar nada no Facebook, não Se quiser ver, vem no Facebook, vem no YouTube Se não quiser ver também, se dane Né não? Agora quem tá no YouTube merece Mistérios da meia, não é esse carro parado, hein Ai meu Deus do céu, esse povo tem coragem Ai meu Deus do céu Eu sou meio reato nos cruzamentos, hein Eu sou meio coisado Vamos ver se tem alguma gordinha, hein Chegou alguma gordinha na fita? Ah, os magrelo do caramba Seta, no verde nós vai, já tá verde Hihihihi, já tá verde Opa, calma Presta atenção Mesmo tá no verde pra nós, tem uns caras que gostam de dar uma beijada Vamos dar uma seguradinha A hora com a laranja lá, nós, nós coisa Nós carca, aí nós regaça Eu preciso escolher uma rua pra mim ir embora Que é clara, né Mas uma hora dessa não vai ter rua clara Eita, ô sinal, o que que tá acontecendo, filho? Você é nosso amigo? Ah, vamos pra vinheta, vai Depois nós vamos Não, vamos esperar ficar verde e falar no verde nós vai No verde nós vai No verde nós vai pra vinheta É isso aí, pra mais um vídeo no canal, não pare, hein É, de vez em quando nós passa no laranja, hein Ixi, arrumando um buraco, uma hora dessa Aí é complicado, hein Bom, bom, pessoal Vocês viram aí, né Vocês não viram Opa, calma agora, hein 40 É encarcado lá pra pegar o sinal verde Chega no radar e para É, não resolve muito não, né Gente, eu não sei o que acontece com meus Com meus Retrovisor Eles não estão amigos, hein É Outra vez eu tenho que tá arrumando daí E eles tão firmão Não é o vento que muda eles, não Sabe o que eu tava pensando? Tá pensando assim, ó É Os vídeos que eu fizer de dia No verde não é, vai, mas parece que já tá ficando verde É, opa Segura Essa perua que dá tétano na gente Ficar meio devagar aqui Desvia da perua e vai embora Tá certo pra entrar na frente da perua Esses carros meio enferrujados assim Eles atropelam você Você não morre nem da queda, nem da pancada Você morre de tétano Acho que esses vídeos que eu fizer de noite Esse escuro Coisado Acho que eu vou colocar tudo no Facebook É Opa, calma aí, Fiorino, querida Acho que eu vou virar aqui, hein Vou virar aqui e subir a Rio Branco Vamos ver se a Rio Branco tem uma iluminação boa Se a Rio Branco tiver uma iluminação boa Nós vamos começar a subir pela Rio Branco Eita Ah, não Não sei se na hora eu tinha Reganhado a hora que eu passei Deixa eu ver aqui No Maxud, hein Aqui era pra ser um negócio do Maxud, ó Esse cercadão, hein, ó Mas, nossa, desde quando eu trabalhava na Mirim Em 1989, que esse negócio tá aí parado Só que eu não tinha essa cerca de mudo, de placa aí, não É a Rio Branco, né, não Essa é a Antônio Alves Vamos subir a Rio Branco Antônio Alves é ruim Outro dia nós passamos nela aí Muito escuro, não dá pra vocês ver nada Aí reclamam que o vídeo tá escuro E tá coisado Não tem editor que clareia um vídeo Com essas escuridão que tem aqui em Bauru E vocês perceberam que nós só percebemos Essas escuridão nas filmagens, né Porque a gente andando assim, na moral Parece que tá aí Nossa, olha a distância que a moto tava O carro tá esperando Ah, tem que ter ido grande Duas e três vezes Vamos lá A Rio Branco é essa daí, hein Você já conhece a Rio Branco A Rio Branco é a do Taust Supermercado do Taust Ô, Nilson Sukita falou que talvez ele vai vir pra Bauru Ele... No áudio que ele desejou pra mim Feliz Ano Novo Olha que da hora Ele falou que talvez ele venha em Bauru E nós vamos dar um rolê e gravar uns vídeos Olha, vai lá no meu programa pra conversar comigo Mas você vai ter que ir num dia que o programa é grande, hein Porque tem dia que o programa tem uma hora e meia Um dia que o programa tem uma hora Não dá pra fazer nada Ainda mais que eu falo pra caramba E agora nós temos dois apoio cultural Agora que não vai dar certo mesmo Eu queria cinco apoio, né Mas não tem jeito Ninguém quis apoiar Agora eu vou ficar só com esses mesmo Quem quiser vir depois eu não vou falar Não, não faço Quando eu ofereci vocês não quis, né Agora Eu queria ver se eu pegava um lugar de farmácia Farmácia que é bom, né Fazer um apoio cultural Não pode falar o preço do remédio Falar o remédio Opa, no verde não vai Olha o motoqueiro querendo se lascar Eu tô sossegado Eu só vou no verde No verde não vai Ai, caramba E ontem Do jeito que esse motoqueiro passou do lado aí Não adianta Não adianta que ele não viu Se vinha vindo ou não o carro Se vem alguém eu lamber ele, bonito É, ninguém me ama Eu tô sossegado Eu só vou no verde No verde nós vai Ah, não adianta também Olha a rua escura do caramba aqui, ó Opa Olha lá, tá vendo o outro, ó Aí, ó Só que você é o branco Mas tem gente que tipo assim Não, que se dane O cara tá passando vermelho Vamos bater nele Estraga o carro da pessoa Estraga o próprio carro Tudo bem, o cara tá errado Mas não precisa fazer Eu já vi gente com que tem esse Olha lá, o outro em cima da faixa Louquinho pra passar, quer ver, ó Se eu passar ele vai passar Vamos ver se vai dar pra ver No verde, provisor Não E só não passou Porque vem vindo outro carro lá, ó Ele não sabe a velocidade do carro Então já é Olha, o pessoal do Tauce Tá indo embora Porque o Tauce tá fechando É, não adiantou nada Eu vim por aqui não, hein É verdade Porque depois da Praça Da Praça Portugal Vai ficar escuro Do mesmo jeito É, de noite é complicado Ver gente, ó O antigo que não é aqui, ó Que o menino Veronese pediu Que nós demos o telefone pra ele Não que é mesmo? 3, 1, 0, 4, 50, 50 Acho que é isso mesmo Olha eu andando devagar No meio da faixa Ah, tá bonito aí, não tá? Dá pra vocês verem, não? Ó, espera Carro que eu tô indo, hein Caramba Um segundo Talvez vinha um outro lá Mas dá pra ver aqui, não dá, ó Antes tinha a casinha do Papai Noel Nessa praça aí Ficava a casinha do Papai Noel Quando podia aglomerar Quando podia coisar Ixi, laranjou Não pode ir mais, hein Nesse pedaço aí Ficava a casinha do Papai Noel Só que tinha que pagar Pra ir lá pra ver o Papai Noel Eu não sei Aí você tinha que pagar Pra ver, tirar foto Com o Papai Noel Não vou tirar foto Com o Papai Noel Será? É, eu duro que você tiver Uma criança e ela É, não pode tirar A coisa das crianças Laranja pros caras Vermelhos pros caras No verde pra nós No verde pra nós No verde pra nós Nós vai bonito Ó Que nem isso Muita gente aí fala É, Papai Noel não existe Isso tem que deixar Deixa a fantasia das crianças Você não assiste desenho E fica marcando aí Lembrando de quando você Era criança também É, deixa a molecadinha Viajar bonito Na maionezinha No potinho de maionese É, eu viajo na maionese Assistindo desenho Assistindo filme Essas coisas Claro que eu falo assim Nossa, que mentira Mas eu sei que é mentira É uma mentira legal Uma mentira que nós gostamos Eu vou ter que fechar esse vídeo Antes de chegar no escuro lá Porque não vai dar não A hora que chegar naquele sinal Ele tá vermelho Não sei se dá pra vocês verem Dá pra vocês verem assim Tô vendo aqui Ah não, é a bolinha É a bolinha que tá gravando aqui Que tá piscando Eu pensei que era o sinal Lá na frente Tá vermelho A hora que chegar nele Não é corto o vídeo, tá? Muito obrigado Pra quem veio comigo até agora Eu acho que esses vídeos Meio Meio zoadão assim Meio escuro Que não dá nem nada É pôr no Facebook Os vídeos bons Nós põe no YouTube Ah, ninguém do Facebook Vai lá no YouTube Ver os vídeos Então nós levamos os vídeos Ruins lá pros caras verem Aí eles vêm os ruins, né? Porque lá nós não Tem interação Não tem nada Mas que bom É, enfim Vamos lá, né? Não vou colocar nada No Facebook não Se quiser ver Vem no YouTube Se não quiser ver também Se dane Né não? Agora quem tá no YouTube Merece Então nós vamos fechando O vídeo por aqui, hein? Obrigado, viu? Depois disso Vocês vão ficar só com a nossa Tela final aí Espero que vocês cliquem Em algum dos vídeos Que vai aparecer Eu sempre deixo os mesmos vídeos Porque eu ainda não consegui Ligar um vídeo com o outro Mas nós vamos conseguir Ligar os vídeos aí Certo? Vocês viram aí o vídeo Nossa Gravei quatro vídeos Pra usar só um Vermelho pros caras No verde nós vai Verde pra nós Vamos nessa Obrigado Fiquem com Deus E até amanhã No próximo vídeo Do canal do Gore Ok? 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 Olha a Hashtag Escuridão Hashtag Escuridão Mistérios da Meno E esse carro parado, hein? Ai meu Deus Do céu Aí depois aparece aí Fatiado O nego vai falar Ah, que não sei o que Que o mundo tá violento Não sei o que Mas fica dando moral Fica dando vaga pro negócio Tudo bem Não era pra ter que ter Esse perigo Mas já que tá complicado Não fica nesse canto, gente Nossa, o carro Numa maior escuridão ali Aparece Nossa, você é louco Eu não fico Ah, mas não fico mesmo Olha lá Breu do caramba Aparece um de cada lado Duvido Já quebra Já, sei lá Faz um estrago E leva o carro embora A ver nem leva nada também Só pra machucar a pessoa Tem que ter muita coragem Sei lá Da minha ver A pessoa Mesmo que estiver armada Não interessa Gente, não dá pra ficar No lugar daquele ali Com o carro parado Na moral